E aí Só Cheguei Eu sabia que você não ia deixar passar essa chance Como é que é? Pensou na proposta que eu te fiz? Que proposta? Então, se for aquela proposta de levar a droga, você pode desistir, que eu tô fora. Deixa de ser boba, menina. Já falei pra você, Alex, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Por quê? Qual o problema? Não tem como alguém descobrir só. Você não vai carregar o negócio na sua mão, você vai engolir trouxinhas do tamanho de uma uva. Mas eu não vou engolir nada, a gente já combinou isso, não combinou? Você entra em Miami com a sua documentação toda legalizada. Você já entra nos Estados Unidos legalizada. Não, a minha resposta é não, entendeu? Pensa. Eu vou te dar mais um tempo pra você pensar. Alex, eu vim pra cá confiando em tudo que você falou. Você falou que aceitava receber só quando chegasse em Miami. Falei. Já combinei tudo com esse meu amigo. A gente chegando lá, eu vou pegar esse dinheiro e te pagar. Pronto? Sou. Não, Alex, por favor. Eu combinei isso com você, você não pode furar comigo agora. Pensa. Não faz mal pensar mais um pouquinho. Alex. O que foi, Sol? Não pode fazer isso comigo, Fátima. Eu joguei tudo que eu tinha na minha vida pro alto pra poder tá aqui. Há pessoas de nervos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que eu trago no peito É ciúme, desfeito, amizade ou horror Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo De morte ou de dor Pra onde mesmo que você falou que vai levar o trailer? Pra onde você escutou mesmo onde eu ia levar Mas você gosta de arranjar uma kizumba, né, Gil? Não, eu só gosto de poder levar minha casa pra onde eu quiser, não posso? A minha casa tem roda pra eu carregar ela nas costas e poder ir pra onde eu quiser Mudar de ares, de ambiente, na hora que me der na telha Leva pra outro canto Porque tem que estacionar justo ao lado da casa do Tião Porque eu quero encontrar água quando eu abri minha janela Água, água, água E o Tião não é proprietário do Rio Mas do terreno ele é Então por cima vão dizer que você tá correndo atrás dele, Gil Não, vai parecer que eu tô cobrando o que ele me deve E eu tô mesmo E olha que eu fui boa demais Tive muita compreensão Porque eu fiquei esperando aí alguns dias pra tomar uma atitude Se fosse outra, esfregava a nota na cara dele Bem lá na porta da igreja onde ele foi abandonado Isso sim Não adianta falar com você mesmo Você só faz o que você quer, né? É É que eu sou boa demais, Déia Entendeu? É por isso que as pessoas não me dão valor Você que sabe, Gil Eu só espero o Tião ou qualquer pessoa da casa dele bater na nossa porta pra perguntar O que a gente tá fazendo lá que eu vou responder Olha aqui, ó A nota de tudo que vocês me derem Só isso Bom, eu acho que já tá tudo aqui Então vambora Olhar 45 Seu olhar é uma bala de prata Andar de puro sangue Minha agem real da paixão Que prende sua mão Faz o carro Essa princesa Mas olha isso aí, Sianinha Isso é alguém fazendo piquenique Mas se eu usar Higiene e Tião não vão querer isso, não Ai, eu tenho uma coisa que eu tenho Como é que só o Largo me desce Ai, meu Deus, cadê o Júnior que não tá aqui? Cadê Maria Elis?